O item de número 11, processo 48.500.6590.2014.83. Trata-se de requerimento administrativo interposto pelas empresas Itaqui Geração de Energia, P1002 Geração de Energia, Parnaíba 1 Geração de Energia e Parnaíba 3 Geração de Energia, com vistas à criação do parâmetro de fator de disponibilidade, o FID, adicional para a usina termoelétrica Nova Venécia 2 e a adequação desse mesmo parâmetro para as usinas termoelétricas Itaqui, P1002, Parnaíba 1 e Parnaíba 3. Relator, diretor José Júriosa Júnior, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em conformidade com os despachos 302 de 2015, 301 de 2016 e 2302 de 2016, a diretoria da ANEL decidiu, pela utilização da potência constante dos CCARs para o cálculo de energia a ser ressarcido mediante o cálculo do parâmetro FID adicional, desde a entrada em operação comercial da seguinte usina termoelétrica. O TES Porto P1001, Porto Itaqui, Porto P1002, Maranhão 4, Maranhão 5 e Swap 2. E por meio de carta datada de 21 de 11 de 2016, as empresas de Itaqui, geração de energia, P100 geração de energia, Parnaíba 1 geração de energia e Parnaíba 3 geração de energia requereram a ANEL que seja determinada a CCE, a utilização de potência constante do CCAR para os cálculos de energia ser ressarcido mediante o cálculo do parâmetro do FID adicional pelo ONS para a Parnaíba 3, desde a entrada em operação comercial, nos mesmos termos dos despachos de número 302 de 2015 e 301 de 2016. E também que seja determinado a ONS que recalcule o parâmetro de FID adicional para Itaqui, P100 e Parnaíba 1 e Parnaíba 3 e retroarge os efeitos do recalco desde o início da entrada em operação comercial das UTS de forma que seja considerada apenas as indisponibilidades verificadas contra as UTS não despachadas por ordem médica. A SRG e a SEM analisaram o requerimento administrativo por meio da nota técnica 25, conjunta, de 20 de março de 2017, submeteram a deliberação na diretoria. Em 27 de 2017, o processo em tela foi administruído por sorteio. É o relatório. Convido o senhor Guilherme Penteado para fazer uso da palavra. Ele representa todas as empresas requerentes. Bom dia a todos. Como já foi dito, trata de um processo com dois objetivos. No primeiro lugar, para estender as decisões dadas aqui pela Casa para Parnaíba 3, núcleo de respeito à criação do FID adicional e núcleo de respeito das demais usinas, que o FID adicional não considere as indisponibilidades quando as usinas estão gerando fora do anil de mérito. Como você sabe, as usinas da Eneva obtiveram decisões judiciais que determinam o cálculo das indisponibilidades com base na média móvel dos últimos 60 meses, com base na resolução 169 de 2005. É a famosa ação do ADOMP, que foi lá de 2014. Dando cumprimento às decisões judiciais, a ANEL determinou à CCE que calculasse o ressarcimento por geração abaixo do despacho do INS, que é o ADOMP, com base no fator de disponibilidades, que é o FID. Em uma regra geral, o FID, ele usado para lastro, é calculado com base na potência instalada das usinas. No entanto, a ser usado para fingir ressarcimento, o FID se verificou que ele tinha uma inconsistência, porque ele causava uma obrigação de disponibilidade superior àquela comprometida nos contratos, até porque as usinas implementadas pelo Eneva tinham potência instalada superior ao tamanho das usinas comprometidas nos contratos. Isso foi resolvido através dos despachos 302 e 301 de 2015 e 2016, respectivamente, baseados na nota técnica da SRG, que fizeram uma distinção entre o FID e lastro, que é o FID calculado com base na potência instalada das usinas, e criou-se um FID adicional, um parâmetro FID adicional, calculado a partir da potência efetivamente comprometida nos contratos. Isso para fins de ressarcimento por energia. Então, em novembro do ano passado, a Eneva, em nome das empresas, das suas usinas, entramos no completo solicitando que fossem estendidos os efeitos das decisões de despachos 302 e 301, também para a Paz Neva 2, porque foi a última usina que nós fizemos a alteração da capacidade que foi instalada, e de forma que ela tinha uma potência superior, realmente, à potência que tinha sido comprometida nos contratos. E solicitamos, na época, também, que fosse corrigido, fosse recalculado o FID adicional para as usinas da Eneva, de forma que fossem consideradas apenas as indisponidades verificadas quando as usinas estavam sendo despachadas exclusivamente pela renda de mérito. Bem, na nota técnica da SIG e da SEM, na nota técnica da V25, ela entende que, apesar das regras de descomunização estabelecerem que o ressarcimento devido à geração realizada em montanha inferior ao de parte do INES deve ser apurado somente se as usinas estão despachadas por ordem de mérito, isso não seria aplicado às usinas da Eneva. Isto, pois, abre aspas, as decisões judiciais, a decisão judicial dispõe que a apuração se deve dar em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único, inciso 3º da resolução 69 de 2005, o qual não faz distinção entre o despacho dentro e falar na renda de mérito. Mas aqui vale a pena resgatar qual foi o objetivo da ação judicial, que foi exatamente questionar a cláusula 6.2.1 dos contratos, que diz que as exposições financeiras no mercado de curto prazo junto à CCS serão assumidas pelo comprador, no caso, as distribuidoras, à exceção daquelas motivadas, 1, verificação de indisponibilidade superior ao utilizado no cálculo da garantia fixa das usinas. Então, como se verifica, as ações judiciais e, consequentemente, as decisões judiciais tiveram único e exclusivamente o objetivo de questionar a verificação, que é o item 1, a verificação da indisponibilidade superior ao utilizado no cálculo da garantia fixa das usinas, que se determinou que fosse feito com base na média móvel de 60 meses, conforme a resolução à época, ao 69. No entanto, as decisões judiciais, em momento algum, alteraram o fato gerador da obrigação constante da cláusula 6.2.1 dos contratos, que é o ressarcimento das exposições financeiras das compradoras no mercado de curto prazo. E, quando as usinas são despastadas fora da renda de mérito, essas usinas não causam nenhuma exposição às distribuidoras no mercado de curto prazo. Aliás, as exposições despastadas fora da renda de mérito estão desvinculadas dos contratos, estão atendendo uma necessidade do sistema. Então, por consequência, não é que se falar em pagamento de ressarcimento das compradoras, no caso de exposições no mercado de curto prazo. Se a gente pega um exemplo típico de uma usina que só fosse despachada única e exclusivamente fora da renda de mérito, a gente teria o caso de uma recomposição de lastro, teria uma obrigação de recomposição de lastro, na medida que o FII de lastro contabilizaria essas disponibilidades, apesar de que vale aqui uma ressalva que, no cálculo da garantia física das usinas, não é considerado o despacho fora da renda de mérito, é só no mérito. Então, você pode ter, inclusive, no FII de lastro, uma perda, ou seja, a usina só despachou fora da renda de mérito, teve algumas disponibilidades. Apesar do cálculo da garantia física não considerar o despacho fora da renda de mérito, ela pode ter uma degradação do lastro por conta de ter indisponibilidade fora da renda de mérito. E, pior que isso, você pode ter uma situação, nesse caso, as distribuidoras não têm exposições no mercado de curto prazo, e, se seguir a regra, se não se expurgar as indisponibilidades quando estão despachando fora da renda de mérito, você vai ter o pagamento de ressarcimento às compradores, no caso, às distribuidoras, pelo FII adicional. Então, as distribuidoras não vão ter exposições ao mercado de curto prazo, e, ao mesmo tempo, você vai ter um ressarcimento por exposições no mercado de curto prazo. Então, se você apurar o FII adicional quando a usina está sendo despachada fora da renda de mérito, implica no pagamento absolutamente injustificado às compradores. Então, por isso, se pede que o item 1, que seja calculado o FII adicional para a página 3 também, e que seja determinado ao INS que recalcule o parâmetro do FII adicional para as usinas da Eneva, de forma que sejam consideradas apenas as indisponibilidades verificadas quando as usinas são despachadas por lojas de mérito, ou seja, indisponibilidades que acarretam efetivamente exposições no mercado de curto prazo às compradores. Ok, obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, quanto ao requerimento para o cálculo do parâmetro do FII adicional para a UTE, aqui, Parnaíba, Parnaíba III, né? Está nova, é nessa ali, mas ali está errado. É, meu nome, né? Então, é, Adon, está certo. Então, de acordo com a análise da SRG e da SRM, essa potência dela foi alterada de 176 para 178, por meio da resolução 5.724, e a potência constante no CCAR é de 176 megawatts. Além disso, confirmaram que é a sentença judicial que deferiu a antecipação dos efeitos de tutela e determinou que a NEL se estende calcular a taxa de disponibilidade das usinas autoras com base horária, aplicando a média dos 60 meses, conforme dispõe o artigo 5º do parágrafo único da resolução, do artigo 3º da resolução 169. E, no mérito, o requerimento formulado pelas empresas se assemelha àqueles processos administrativos decididos por meio de despachos subvencionados. De maneira mais específica, o despacho 302 constou da minha redatoria. Deste modo, considero oportuno reproduzir abaixo dos textos o voto que proferi, constando nos processos 48.500.3202 de 13, 48.500.032.0013 também. E que está colacionado abaixo, que trata em suma. Que, nesse sentido, a referida nota técnico nº 80, enfatizou a existência em dois termos distintos. Primeiro, a exposição financeira no mercado de curto prazo, que está relacionada às obrigações de entrega de energia dos agentes vendedores ao agente comprador. E, segundo, a discussão relativa ao FID, que tem vinculação com a obrigação de entrega do lastro ao agente vendedor. E o item 21, o FID, apesar de impactar nas obrigações comerciárias, a definir o laço disponível de um empreendimento, não guarda relação direta com a entrega de energia dos contratos de comercialização, seja no ambiente regulado ou no ambiente livre. E lá no item 32, em regra, quando uma central termelétrica não atende o despacho do ONS, por ordem médio, de custo, é definida uma energia não suprida, calculada pela diferença entre a energia gerada em base horária e a energia equivalente à disponibilidade máxima naquela hora. E o caldo da disponibilidade máxima utiliza como um dos seus parâmetros a capacidade instalada central geradora. E essa energia não suprida é, então, valorada a diferença entre o PLD e o CVU da usina termelétrica, caracterizando, assim, o ressarcimento devido pelo vendedor à distribuidora e compradoras do CCER. E tal sistemática operacionaliza o disposto na subclauso 6.2.1 do CCER. E para essa operacionalização, o despacho 1799, de 14, determinou a CCER a utilizar o valor de capacidade instalada constatando o CCER firmado pelo agente vendedor, reconhecendo que, para fins de operacionalização da subclauso 6.2.1, a capacidade instalada deve ser aquela relativa ao CCER. Portanto, a utilizada no caldo da garantia FI. Não deveria ser diferente, pois o ressarcimento relativo ao CCER deve ser arteiro aos parâmetros dele, nele contido e não observar os parâmetros de autógrafo sujeito a revisões. Ocorre que a situação apresentada para os UTS Porto P1001 e Itaqui é sui generis, na medida em que, por força de decisão judicial, a energia não suprida nem base horária representa uma simulação de energia não entregue ao longo de uma média móvel de 60 meses. Para tanto, valeu-se o parâmetro do FID para essa simulação. E, assim, o despacho de 1799 não trouxe efeito para as UTS Porto P1001 e Itaqui, como para as demais usinas termoelétricas vinculadas aos contratos por disponibilidade. Ao passo que, no caldo do FID, conforme justificado anteriormente, manteve a utilização da potência instalada no alto da autórgama, que pode diferir da utilizada para o caldo de garantia física. De fato, não impactou, tal fato, impactou não somente no lastro, mas também o cálculo do ressarcimento pela energia não suprida. Posto isso, a única medida impossível para se analisar a calda 6.2.1 para os UTS Porto P1001 e Itaqui é determinar o INS para calcular o parâmetro FID para essas usinas terminadas de modo diverso ou estabelecido no normativo, qual seja, utilizando o valor da capacidade instalada da usina que consta no CCAR. Portanto, o pedido para a utilização da potência instalada no CCAR para o caldo de energia a ser ressarcido deve ser acatado tanto para o teraporto P1001 quanto para o teraporto Itaqui. Retroativamente, desde a entrada da operação comercial das duas usinas, com o objetivo de permitir o processo de recontabilização de energia ressarcida. Posto isso, na nota TEC 25.17, as superintendências SRG e SRM fizeram referência aos trechos da nota TEC 80, que descrevem o mesmo conceito acima delineado, inclusive ao mesmo voto que mencionei. Além disso, foram esses os mesmos argumentos utilizados na decisão da Diretoria Ecologiada relativo aos FID da USUTE P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5, substanciado nos despachos 301 e da USUTE SWAP2 nos despachos 2302, de 16. Desse modo, a figura-se pertinente a também utilizar a potência do constante CCR para o cálculo da energia a ser ressarcida, mediante o cálculo do parâmetro FID, adicional desde a entrada em operação comercial para UTMC 2, Nova Venecia 2. Quanto ao requerimento para o recálculo do FID adicional para os despachos, por ordem de média de custo, e, para efetuar o segundo pedido, as empresas requereram que se basearam no disposto das regras de comercialização módulo 2, receita de venda CCR, linha de comando 11, que determina o seguinte, o cálculo do ressarcimento devido à geração realizada no montante inferior ao despacho centralizado do INS é apurado mensalmente em todos os usinos não hidrados comprometidos com o CCR, por disponibilidade que tenham sido despachados por ordem de média. No entanto, as superintendências bem salientaram na nota técnico 25 que, por força da sentença judicial, supra mencionado o cálculo do ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do INS, referente às usinas terminais pertencentes às empresas, requerendo não obedece a esse comando regulatório estabelecido nas regras de comercialização, mas, sim, ao disposto da própria sentença judicial. Tal decisão dispõe que a ANEL se abstenha de calcular a taxa de indisponibilidade das usinas à altura com base horária, aplicando-se à média dos últimos 60 meses, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo único, 3º da Resolução 169, consolidada e revogada pela Resolução 614. E esse comando da Resolução Normativa não faz distinção entre o despacho dentro e fora da hora de mérito para cálculo de indisponibilidade, o que inviabiliza o atendimento do pleito da empresa. Com efeito, caso fossem adotados somente os despachos para o mérito do custo na apuração do FIDI adicional, como requerem as empresas, a decisão judicial deixaria de ser obedecida, pois não haveria atendimento ao disposto do artigo 5º, parágrafo único, 3º da Resolução 169, consolidada e revogada pela Resolução 614. Nessa esteira, esse requerimento das empresas deve ser indeferido. diante do exposto do que conta do processo em tela, eu voto por dar provimento ao pedido formulado pelas empresas de Taqui e Geração, E-100, 2 Geração, Parnaíba 1 Geração e Parnaíba 3 Geração de Energia, para que seja determinada a CCEE, a utilização de potência constante nos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado, para o cálculo de energia ser ressarcido mediante o cálculo do FIDI adicional pelo NS para a empresa Parnaíba 3, desde a entrada em operação comercial das unidades geradoras da usina Terminato MC2-9NS, e negar provimento ao pedido para que seja determinada a ONS que recalcula o parâmetro do FIDI adicional das empresas Itaqui, P102, Parnaíba 1, Parnaíba 3, e retojar os efeitos do cálculo desde o início da operação comercial das usinas Terminato, de forma que seja considerada apenas indisponibilidade verificada das usinas Terminato, quando as usinas Terminato são despachadas por ordem médio de custo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por dar provimento ao pedido formulado pela empresa Itaqui, geração de energia SA, PCM 3, 2, geração de energia SA, Parnaíba 1, geração de energia SA, e Parnaíba 3, geração de energia SA, para que seja determinado a CCEE na utilização de potência constante nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para o cálculo da energia a ser ressarcida, mediante o cálculo de parâmetro do FID adicional pelo ONS para a empresa Parnaíba 3, desde a entrada em operação comercial das unidades geradoras da usina termoelétrica MC2, Nova Venecia 2, e também por negar provimento ao pedido para que seja determinado ao ONS que recalcule o parâmetro FID adicional para as empresas Itaqui, PCM 2, Parnaíba 1 e Parnaíba 3, e retroaja os efeitos do recalco desde o início da operação comercial das unidades termoelétricas, de forma que sejam considerados apenas em disponibilidades verificadas quando as usinas termoelétricas são despachadas por ordem de mérito de custo. próximo vídeo.